Chegou ao fim em grande estilo Max MediaSat dois mil e oito, o maior evento de comunicação da América Latina. Foram três dias de debate entre comunicadores, empresários, jornalistas e clientes. O encontro foi em São Paulo, mas quem mora na região pôde acompanhar tudo pela transmissão via satélite da RIC Record. Acompanhe. O último dia foi reservado para os debates mais acalorados. A discussão girou em torno do cenário econômico mundial. Empresários e donos de agências de comunicação participaram do encontro. Quem ganhou foi o público, que pôde conhecer o que ocorre nos bastidores da comunicação. Com certeza o que a gente tá aprendendo aqui é pra América Latina, vem do exterior pra nós também e é uma forma da gente ver o mundo globalizado dentro da nossa realidade também. O publicitário Alessandro participou de todos os dias do MaxMediaSat dois mil e oito. Uma oportunidade de acompanhar as ações e pensamento das grandes empresas de mídia. Deu pra captar bastante coisas assim, eh coisas novas em mídia, na interatividade, né? De internet que é bem forte agora, né? E outras coisas a mais, né? Que dá pra, assim, dá pra passar pra agência e trabalhar em cima também daqui. A mensagem que deve ser passada ao consumidor não foi deixada de lado. Para os debatedores, ela deve ser tratada com atenção e sem utilizar recursos que possam enganar o cliente. O MaxMedia acaba, mas deixa para os participantes a mensagem de que a comunicação, seja ela em qualquer nível, deve ser bem difundida. vamos falar de outro evento